Pronto, agora vamos fazer aqui as medições, certo? Dos eixos, das alienagens internas, certo? E das bruxas. Então vamos lá. Vamos começar aqui pela... Essa medição aqui, ó. Aqui é a primária. Então vamos fazer a medição aqui, ó. Nesse local. Vamos lá. Isso aqui. A dimensão externa do eixo primário, certo? Do alojamento dessa alienagem aqui. Então vamos lá. Aqui, ó, tá dando 16,98 centésimo de milímetro. 16,98. Como ela tem que ficar de 16,96 a 2,98, então está ok. O limite de uso dela seria 16,93 centésimo de milímetro. Aqui, ó. Certo, ó. 16,98 centésimo de milímetro, certo? O limite de uso seria a espessura 16,96 centésimo. Então está ok a medição aqui desse alojamento. Agora vamos para a medição interna aqui da alienagem, certo? Vamos lá. Observe aqui como é que está, ó. Aqui, ó. Praticamente... Praticamente de 17 milímetros, certo? Praticamente de 17 milímetro, então também está ok a medição. Observe que a alienagem, justamente de 2 centésimo de milímetro, justamente afoga entre as duas peças, certo? Agora vamos fazer a medição aqui, ó. Esse... Segundo espaço aqui da alienagem. Vamos ver quanto é que vai dar essa medida aqui, ó. Aqui, ó. Está dando 19,99 centésimo de milímetro, certo? 19,99 centésimo de milímetro, ó. Ó. Aqui, ó. 19,99 centésimo de milímetro. Como ele tem que ficar uma medida de 19,96 a 19,99, certo? Então está ok. Se tivesse com o diâmetro aí de 19,93 centésimo, então estaria com defeito, certo? O eixo. E esse é o alojamento. Agora vamos fazer a medição aqui, ó. Na... 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 Engrenagem na parte interna, certo? Vamos lá, ó. Ó. 19. Aqui. 19. Ó. Como o zero entrou em alinhamento com o zero, ó. Deu 20 milímetros, certo? Então 20 milímetros, certo? No... No espaço interno dessa engrenagem, certo? Então se ela deu 20 milímetros, então está ok. Porque aqui deu 19,98 centésimo. Então está ok a medição entre as duas engrenagens, certo? Agora vamos para... O segundo eixo e as engrenagens, certo? Que é o eixo secundário aqui, ó. Então vamos lá. Vamos aqui para... Essa medida do eixo. Vamos aqui. Para essa medida do eixo aqui. Aqui, ó. Aqui tem que dar uma medição de 16,96. Certo? Ó, 16,96. Deixa eu limpar aqui. 16,96 a 16,98. Ó. Está dando 16,98 centésimo de milímetro. Quase 99. Ó. 16,90... Quase 99. Certo? Então está dentro do milímetro. Então está dentro do milímetro. O limite de uso aqui seria 16,94. Então se esse diâmetro aqui tivesse 16,94, então já teria que ser substituído esse eixo. Certo? Agora vamos para a segunda medida aqui, ó. Olha aí, ó. Então aqui deu, ó. Olha aí, ó. 20 milímetros. Como a medição dela aí vai variar de 19,98 a 2 milímetros. Certo? A 20 milímetros. Desculpe. A 20 milímetros. Então está na especificação aí, certo? E a medição dela aqui, o limite de uso seria 19,95 centésimo de milímetro. Vamos aqui agora para a última medida. Aqui, ó. E olha aí, ó. 19,99 centésimo de milímetro. Então está ok essa medição, certo? O limite de uso aí seria 19,94 centésimo de milímetro. Certo? Agora vamos para as medições das buchas aqui, ó. Essa bucha aqui. A bucha interna. Essa aqui, ó. Vai dar 20 milímetros, certo? 20,48 centésimo de milímetro, ó. 20 milímetros. 20,48 centésimo de milímetro. 20 milímetros, 48 centésimo de milímetro. Se essa medição aqui tivesse 20,41 centésimo, então já estaria com defeito essa bucha, certo? Agora vamos para a segunda bucha. Aqui, ó. Ó, 22,99 centésimo de milímetro, ó. 22,99 centésimo de milímetro. Como ela tem que ficar de 22,98 a 23 milímetro, então está ok. O limite de uso seria 22,95 centésimo, certo? Agora vamos para o diâmetro interno aqui da englenagem, certo? Vamos agora fazer a medição aqui. Aqui vai dar, ó, 20. Vamos aqui. Tentar visualizar aqui, ó. Ó, 20 milímetros, vírgula... Ali, ó, 40, 20 milímetros, vírgula 46 centésimo de milímetro, ó. Ó, 20 milímetros, vírgula 46 centésimo de milímetro, ó. Certo, ó. 20 milímetros, vírgula 46 centésimo de milímetro, ok? Agora na segunda... Essa aqui, ó. Vamos tentar visualizar aqui, ó. 23 milímetros, ó. 23 milímetros, vírgula... 23, vírgula... Praticamente 23 milímetros... Ó, praticamente 23 milímetros... 23 milímetros 02, mais ou menos, ó. Certo, ó. Primeira linha depois do zero, ó. Certo? 23 milímetros 0,2 centésimo de milímetro, certo? E a última... Aqui, ó. Olha aí, ó. A última. 20... Vamos ver se é alguma linha... Ó, 20 milímetros 02 também, ó. Certo? 20 milímetros 02, aqui. Certo? 20 milímetros 02, ok? Então, está ok todas as medidas das buchas, do diâmetro do eixo, das ilenagens, das medidas internas, certo? Está tudo correto aqui nas medições, certo? De todas as peças. Sempre tem que desmontar o motor e fazer todas as medições. Verificar cada dente de engrenagem, verificar na parte aqui, ó, interna, na parte externa aqui em cima, ver se não tem nenhuma marcação, ver se não tem nada preso aqui entre as engrenagens. Tudo isso faz fazer barulho, principalmente na montagem, tem que sempre observar esse detalhe, ó. Sempre pegar a engrenagem e verificar dente por dente, certo? Verificar todos os pontos, verificar os eixos, certo? Verificar se tem alguma sujeira interna, certo? Verificar o desgaste do frezado, verificar se não tem sujeira dentro da turbulação, certo? Assoprar, fazer todas essas verificações, certo? Verificar se não tem sujeira interna, aonde tem os furos, ó. Verificar se não tem sujeira aqui. Que é justamente aonde vai dar a pressão, certo? E a passagem de óleo de um lado para o outro, aonde vai fazer a aplicação de todas as peças no motor, certo? Então é isso, senhores reparadores. Sempre que for desmontar o motor, tem que analisar todos esses pontos, certo? Agora vamos fazer a verificação lá no virabrequim, certo? Vamos desmontar e mostrar o virabrequim desmontado. Mesmo que vamos trocar a biela, certo? Por motivo do eixo do pistão estar travado, sempre tem que desmontar a biela e verificar lá o eixo da biela, justamente lá no virabrequim. Tem que ser desmontado o virabrequim para poder justamente analisar o rolamento e o eixo e a parte da biela. Ver se tem algumas escariações, que é isso que faz danificar rapidamente a biela, certo? Justamente um desgaste aí que você não consegue ver sem desmontar. Tem que desmontar para poder justamente visualizar esse desgaste. E às vezes não está fazendo barulho naquele momento, mas como você vai montar depois de uns 4, 5 meses, vem a dar o barulho por motivo, certo? Que já estava na precariação daquele desgaste daquela peça. Aí você desmontando, você já consegue ver o começo do desgaste e já substitua para poder não vir a desmontar rapidamente esse motor a curto prazo, certo? Vamos lá agora desmontar o virabrequim.